A melhor forma de aprender algo novo é botando a mão na massa. Bora construir o seu primeiro projeto de Arduino junto comigo? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje nós vamos colocar a mão na massa em conjunto. Eu vou te ajudar a construir o teu primeiro projeto de Arduino saindo do zero até de fato ter alguma coisa funcionando. Não se preocupa, vai ser bem passo a passo. E juntos a gente vai começar com um projetinho bem simples, porque é o seu primeiro projeto. Mas não se preocupa, nós teremos várias oportunidades para construir projetos cada vez mais elaborados. Então vem comigo, porque hoje eu vou te ensinar a fazer um LED acender e um LED piscar. Eu sei, parece algo muito básico, mas vai por mim. Você vai aprender muito nesse processo e eu vou te ensinar desde a estrutura da programação até conseguir colocar o seu código dentro do Arduino, construir o circuito eletrônico, testar e simular. Pode ter certeza que você vai aprender muito nessa sua primeira experiência, mesmo caso você nunca tenha tido nenhuma experiência com Arduino. Então vem comigo, que a gente vai fazer tudo passo a passo, tá bom? O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Placa de circuito impresso, para você que está começando, é uma placa onde a gente pode colocar componentes eletrônicos e fazer um circuito para fazer esses componentes eletrônicos funcionarem. Vou te dar alguns exemplos de algumas plaquinhas que eu já fiz por aqui. Olha só, essa daqui é uma plaquinha que eu fiz, que é uma plaquinha natalina, que tem LEDs, tem uma bateria, tem um botãozinho. Eu estou sem a bateria aqui para testar. Mas um bom exemplo do que é uma placa de circuito impresso é o seu próprio Arduino. O Arduino, ele é uma placa de circuito impresso, está vendo? É uma placa cheia de componentes eletrônicos e ela é própria para a gente conseguir desenvolver os nossos projetos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a PCBWay, eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Vai que conhecendo esse universo do Arduino não te dá vontade de começar a desenvolver um produto de fato. Aí com certeza esse link que eu estou deixando aqui embaixo da PCBWay vai te ajudar nesse processo. O primeiro passo para a gente começar a entender como que funciona o desenvolvimento de projetos com o Arduino é observar como que será a interface de programação que a gente vai ter contato. Como a gente está construindo os nossos primeiros projetos por aqui, eu optei por a gente utilizar o TinkerCAD. O TinkerCAD é uma plataforma gratuita online da Autodesk que a gente pode entrar, a gente pode colocar os nossos componentes eletrônicos e simular tanto o código quanto o circuito eletrônico em conjunto. Tudo isso utilizando a linguagem do Arduino de fato. Então vai ser uma ótima plataforma para te conhecer, vai ser uma ótima plataforma para te desenvolver os seus primeiros projetos e até simular, tá bom? Então caso nesse momento você não tenha todos os itens necessários para o desenvolvimento desse primeiro projeto em mãos, tudo bem, fica calmo, porque você consegue acessar o TinkerCAD junto comigo e você vai conseguir com toda certeza ir simulando, ir desenvolvendo. Então eu te convido nesse vídeo de fato para abrir o TinkerCAD e começar a desenvolver aqui junto comigo, tá bom? Vai seguindo aí passo a passo, conforme eu vou te dando algumas dicas, tu vai colocando no teu programa aí também. No final, se tu quiser modificar, se tu quiser fazer algo diferente, eu vou gostar também de saber o que tu fez de diferente. Se quiser postar lá no nosso grupo do Discord, tá aqui na descrição do vídeo, ou se quiser me contar aqui nos comentários, pode deixar no comentário aqui também, tá bom? Mas vamos lá, vamos abrir o TinkerCAD agora. Essa daqui é a interface do TinkerCAD, você pode acessar em www.thinkercad.com. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o site do TinkerCAD, para que vocês possam ter acesso a essa ferramenta. Essa é uma ferramenta gratuita, vocês vão fazer um login bem simples, dá para fazer o login com o Google, com o Facebook também. É um processo bastante simples, então assim que vocês fizerem o login aqui dentro da plataforma do TinkerCAD, vocês terão este botãozinho aqui em cima, chamado Novo. Clicando no botão, eu posso fazer um projeto em 3D, ou eu posso fazer um circuito. Eu vou utilizar essa parte de circuitos para fazer tanto a montagem do meu código, quanto a simulação do meu circuito em Arduino. E olha só que legal, a interface é bastante simples, tá? Ela é bastante limpa também. Aqui a gente tem uma área onde a gente pode puxar diferentes componentes eletrônicos, por exemplo, aqui eu tenho o meu Arduino, eu posso trazê-lo para cá. Também posso pegar uma protoboard. Se eu clicar aqui nos fiozinhos, nas terminais da protoboard, onde eu consigo construir fios, ligações, esse tipo de coisa, eu não vou fazer nenhuma ligação nesse momento, porque o que eu estou interessado em passar para vocês nesse primeiro momento é sobre o código, que eu posso clicar aqui em cima, e eu já tenho essa aba de código. Para o TinkerCAD, a gente pode fazer a programação tanto em blocos, como ela está aqui, quanto em texto. Todos os nossos exemplos, a gente vai construir a programação em texto. Isso porque eu acho que é muito mais simples vocês começarem já aprendendo dessa forma em texto, para que vocês possam ir cada vez mais fazendo projetos mais elaborados. Então, a minha abordagem por aqui vai ser sempre com texto. Mas se você quiser testar pela primeira vez aqui em blocos, é bem fácil, é bem intuitivo, para você ter essa primeira experiência, e para você conseguir, talvez, pegar um pouquinho de segurança nessa construção. Tá bom? Então, eu vou mudar aqui de blocos para texto, e daí eu vou dar um OK. E aqui eu já tenho um texto. Esse daqui é um códigozinho exemplo, pré-definido. Eu vou deletar ele, porque a gente não vai utilizar ele. A gente, na verdade, vai fazer o nosso próprio código. Para a gente aprender, vou até dar um zoomzinho aqui, para a gente começar a entender como que funciona essa parte de programação com o Arduino, a gente tem que entender qual que é a estrutura básica de uma programação em Arduino. A estrutura básica do Arduino é a seguinte. A gente tem aqui em cima um espaço onde a gente vai colocar bibliotecas, variáveis e funções. Vou ficar aqui nessa primeira parte. Depois, a gente tem o setup, que é a parte onde a gente vai fazer a configuração do nosso código, a configuração de algumas coisas básicas para esse funcionamento, coisas que a gente quer que fiquem estabelecidas, algumas regras para o nosso funcionamento. Tá bom? E depois, nós temos o loop. O loop, ele é o ciclo do nosso programa. Quando a gente ligar o Arduino, ele vai fazer a configuração do setup, e, em seguida, ele vai começar sequencialmente, ficar dentro desse loop, executando todas as funções que a gente tem aqui dentro. Então, essa é a estrutura básica. E pode parecer um pouco esquisita nesse primeiro momento, mas a gente vai construir aqui cada coisinha, cada uma dessas estruturas. A gente vai construir os textos aqui dentro de cada uma dessas estruturas, a programação que vai dentro delas. Vocês vão entender que, aos pouquinhos, vocês vão conhecendo novas funções, novas técnicas, novos comandos, e a coisa vai se desenrolando. Pode ser? Vamos começar, então, a construir o nosso exemplo básico, o exemplo para piscar um LED. Vamos começar a programação, então? Olha só, caso você ainda não tenha experiência nesse universo da programação, eu acho que é uma boa você estudar um pouquinho sobre programação antes de, de fato, colocar a mão na massa no Arduino. O Arduino, ele tem bastante de programação e bastante de eletrônica. Na verdade, é uma junção entre esses dois universos. Então, eu acho que é interessante você ter pelo menos o básico de programação, porque eu acredito que a parte da eletrônica, a gente consegue ir pegando aos pouquinhos, tá bom? Mas, caso você não tenha ainda nenhuma experiência em programação, talvez alguns termos, algumas coisas fiquem um pouco confusas. Mas, caso você for pesquisando aí o que significa as palavras, ou os termos que você não conhece, talvez você vá conseguindo pegar também o funcionamento, entender como que as coisas funcionam, tá bom? Mas, essa é a minha dica. Se você quer começar e ainda não entende muito de programação, acho que você deveria dar um passinho atrás e talvez assistir alguns vídeos que eu tenho aqui também de uma playlist sobre programação básica. Quem sabe seja uma boa, tá bom? Vamos começar então. Aqui, nessa primeira parte, a gente consegue fazer alguns comentários. Acho que é interessante a gente sempre colocar alguma coisinha aqui para descrever sobre o que significa o nosso programa, né? Então, vamos colocar aqui, primeiro projeto LED, tá bom? Porque esse aqui é o nosso primeiro projeto em conjunto. Como eu falei para vocês, antes do setup é onde a gente vai definir as nossas funções, as nossas variáveis e declarar as nossas bibliotecas. Para esse primeiro programa, a gente não vai utilizar nenhuma biblioteca. A gente vai fazer uma coisa bem simples, né? Só acender um LED, é isso que a gente quer. Então, para a gente acender um LED, a gente precisa associar um pino, uma porta de saída aqui do Arduino, tá vendo? Essas portinhas aqui de energia, a gente precisa associar uma dessas portinhas aqui ao nosso LED, porque a gente vai, de fato, mandar energia, comandar essa porta para fazer com que ela envie energia para o meu LED e pare a energia em determinado momento, mande de novo em outro determinado momento, se a gente quiser fazer piscar, se a gente quiser fazer piscar mais rápido, enfim. A gente precisa associar essa porta a alguma coisa dentro dessa programação. Então, vamos lá. Para a gente definir essa variável, a gente vai definir ela como um inteiro, a gente vai dar um nome para ela. Eu vou colocar aqui LED, porque vai definir, ele vai associar ao meu LED e igual uma porta. Vamos escolher, então, aqui uma porta no meu Arduino. Observando o Arduino, a gente consegue ver o seguinte. Nós temos as portas analógicas e as portas digitais. As portas analógicas, elas vão funcionar com sinal analógico. Pause esse vídeo agora, dá um Google ali. Sinal analógico e sinal digital, para vocês verem e visualizarem o que eu estou falando. Sinal analógico, ele pode ser um conjunto de valores, né? Ele pode ir do valor zero até o 1023, aqui dentro do Arduino. Então, a gente pode controlar essa quantidade de energia que está sendo enviada para a porta. E se a gente for fazer a leitura de algum sensor, a gente também vai capturar uma informação analógica. Uma informação que vai de zero a 1023. As portas digitais não funcionam dessa forma. As portas digitais, elas funcionam apenas com zero ou um. Então, ou está desligado ou está ligado. Ou o nosso sensor recebeu alguma coisa ou ele não recebeu nada. Ou o nosso LED está ligado ou ele está desligado. Então, é zero ou um. E aqui não, é de zero a 1023, né? Então, tem esse range de valores e essa diferença entre as portas. Qual é a porta que você vai escolher para o seu projeto? Você vai ter que analisar o que você está querendo fazer. No nosso projeto inicial, a gente quer acender e desligar um LED. Então, ou está aceso ou está apagado. É zero ou um. Então, escolheremos uma porta digital, tá bom? Aqui, nós temos várias opções de portas digitais. E eu vou escolher aqui a porta número 2, tá? Vamos lá. Aqui, voltando para o código, então, o meu LED, ele vai significar número 2. E a gente não pode esquecer também do ponto e vírgula ao final das nossas escritas. Senão, depois o negócio não funciona e a gente não sabe porquê. E era só um ponto e vírgula. Ok. Vamos para o setup. Como que a gente precisa declarar esse LED? Nesse primeiro momento, o nosso programa, ele não sabe o que esse LED vai fazer, né? Ele só escreveu ali que, ah, é um LED e ele está na porta 2. Começamos a chamar a porta número 2 de LED. Mas, ok. Agora, a gente precisa, no setup, configurar essa porta. A gente precisa dizer qual que é o modo de operação desse pin. Os modos de operação, eles podem ser dois. Ou é um output, ou ele é um input. Um output, ele envia a energia que está ali, dentro da placa do Arduino, dentro, que a gente fez ali, no meio da nossa lógica de programação, que a gente está estruturando a nossa lógica de programação. Ele pega essa lógica e ele joga para a porta. Então, é da porta para o mundo, para os meus componentes. O input é dos meus componentes para a porta. Então, toda vez que a gente está trabalhando com atuadores, que é LED, motor, lâmpadas, relés, a gente está fazendo um output. A gente quer trazer a informação do Arduino e passar para esses componentes eletrônicos. Quando a gente está trabalhando com sensores, sensor de umidade, sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de chuva, sensor de tudo quanto é coisa que existe nesse universo, a gente está trabalhando com os inputs. A gente quer trazer uma informação para dentro do Arduino. Então, nesse momento, vamos configurar o nosso LED como um output. Queremos fazer uma informação que está no Arduino, impactar o nosso LED, ligar o LED, levar essa informação para o LED. Então, vamos lá. Pin, molde, é assim que a gente começa a registrar, a descrever esse pino, o comando, a função. E agora a gente abre um parênteses, a gente coloca o nosso LED, exatamente como ele está escrito ali, e descrevemos o que ele é. Ele é um output e um ponto e vírgula no final. Perfeito. Nesse momento, temos o nosso setup. Nós temos o nosso setup e a configuração do nosso LED feita aqui. O que a gente vai fazer agora dentro do nosso loop? Dizer o que esse LED vai fazer. Qual que é a sequência de ações que ele vai precisar ficar executando o tempo todo. Queremos que o nosso LED fique piscando, não é? Então, vamos lá. Vamos registrar agora dessa maneira com que faça com que o meu programa entenda que ele tem que ficar o tempo todo piscando o meu LED. Vamos construir agora as nossas regras da programação, o que ele precisa fazer. Então, vamos começar a descrever. Lembra que a gente escolheu uma porta digital para o nosso LED? Ok. Agora, então, a gente vai ter que escrever na porta digital. Para escrever na porta digital, vamos utilizar um digital write. Então, digital write. Ok? Abrindo os parênteses, a gente vai, então, descrever quem é a porta que a gente vai descrever, em qual digital que a gente vai escrever. Novamente, é o nosso LED. E a gente agora vai dizer se ela está alta ou baixa. Se ela está em alta, a gente está enviando energia. Se ela está em baixa, a gente está desligando energia. Nesse momento, é a gente que está tendo poder aqui. Estamos descrevendo o que o nosso LED precisa fazer. Estamos dando as regras para ele, os comandos. Então, vamos lá. Ele precisa estar em high. Certo? Que queremos ligar. Depois disso, o que a gente quer fazer? Estamos tentando construir programinha para ele ficar piscando. Então, vamos deixar ele pelo menos um tempinho ligado antes da gente desligar. Vamos dar um delay. Delay de quanto? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Talvez uns 500 milissegundos. Aqui, esses valores, eles são em milissegundos. Deixa eu dar um espacinho aqui certinho. Aí, pronto. Então, esses valores, eles são em milissegundos. Então, você sempre tem que pensar que você vai descrever aqui o valor de milissegundos. Ah, mil milissegundos, 500 milissegundos, 200 milissegundos. Esperei esses 500 milissegundos. Agora, eu quero fazer o quê? Desligar. Porque eu estou tentando fazer ele piscar, lembra? Então, vamos lá. Digital. Write. Novamente. Quem eu estou comandando é a minha porta do LED. E vamos pedir para ela ficar em low. Ok. Depois que ela desligou, vou esperar mais um tempinho, porque ela tem que ficar um tempinho desligada. Aqui, acho que eu posso botar a mesma quantidade, né? A mesma quantidade de milissegundos. E agora, o que vai acontecer? Eu não preciso descrever mais. Porque lembra que a gente está dentro de um loop? Dentro de uma sequência? Que vai ficar eternamente funcionando, desde que esse sistema tenha energia para funcionar? Então, pega aqui comigo, olha só. Primeiro, a gente vai ligar o nosso LED. Depois, a gente vai desligar o nosso LED. Desculpa. Primeiro, recapitulando, me confundi aqui. Primeiro, a gente vai ligar o nosso LED. Ele vai permanecer ligado durante 500 milissegundos. Depois disso, a gente vai desligar o nosso LED e permanecer desligado por mais 500 milissegundos. E depois, a gente vai voltar, porque o loop, quando ele finaliza, ele volta aqui. E, novamente, ligar, esperar, desligar, esperar. Volta. Ligar, esperar, desligar, esperar. E ele vai ficar nesse loop infinito até que a energia desse sistema acabe ou que a gente desligue ele da tomada. Aqui dentro do loop, a gente pode construir diferentes condições, diferentes estratégias, para que esse programa fique muito interessante, para que ele capte informações em determinados momentos, para que componentes eletrônicos funcionem enquanto outros estão funcionando e parem de funcionar e sejam controlados. Aqui, as possibilidades são inúmeras. Mas a gente vai aprendendo como comandar cada uma dessas coisas aos poucos. Pode ser? Beleza. Para a gente ver se o nosso código tem algum errinho ou não, a gente pode clicar aqui em iniciar a simulação. Mas, de fato, nada vai acontecer aqui na nossa simulação, porque a gente não tem as coisas ainda ligadas por aqui. Então, ele só ligou o Arduino, mas não colocamos nenhum componente eletrônico aqui. Para a gente, de fato, ver isso tudo acontecendo, a gente vai ter que agora construir o nosso circuito eletrônico dentro da simulação. Eu vou fazer primeiro na simulação com vocês, depois a gente vai construir na vida real. Recomendo bastante, se você estiver começando agora a desenvolver seus primeiros projetos, que você faça da mesma forma. Que primeiro você simule aqui no ThinkerCAD, com os componentes eletrônicos, observe o que está acontecendo, observe as atenções que essa simulação pode te trazer. E quando estiver tudo certo, aí você pode comprar os componentes eletrônicos que você precisa, ou, de fato, montar com o que você já tem. Pode ser? Acho que é uma boa estratégia para quem está começando não sair queimando o componente eletrônico, tá bom? Vamos começar a construir o nosso circuito? Olha só, agora eu vou puxar os componentes eletrônicos que a gente quer utilizar nesse nosso projeto de pisca LED, e vamos tentar montar aqui, junto com o Arduino, a simulação de como as coisas precisam ficar conectadas na nossa protoboard. Eu vou utilizar o protoboard porque é uma maneira muito fácil de a gente organizar os componentes eletrônicos, tá bom? Vamos lá, primeiro componente eletrônico. Obviamente, a gente precisa de um LED, né? Eu vou posicionar ele aqui e percebam o seguinte, o LED tem uma perninha chamada catodo e a outra perninha chamada anodo. Isso porque o LED é um componente eletrônico chamado diodo emissor de luz. Todos os componentes eletrônicos dessa família dos diodos, eles têm polaridade e precisam ser conectados da maneira correta para fazer com que o fluxo de energia funcione dentro dele. Se for feito ao contrário, o LED não vai queimar. Outro tipo de diodo também não estragaria, mas o fluxo de energia não acontece, então a gente não consegue, de fato, fazer essa ligação. A perninha do catodo é a perninha que ela vai no negativo, que ela vai no nosso GND, no nosso Ground. Então eu vou clicar aqui, estão vendo que a protoboard já faz essa ligação entre a perninha. Eu vou trazer aqui para baixo, vou fazer uma curvinha bem bonitinha e vou colocar aqui em uma das portas GND do meu Arduino. Existem várias, tem várias portinhas aqui disponíveis, mas eu estou colocando nessa aqui de baixo. Essa outra perninha aqui é o meu anodo, ela vai na parte positiva e quem está comandando o nosso LED nesse circuito é a porta número 2. Mas atenção, o nosso Arduino, ele funciona com a tensão de 5 volts, mas o nosso LED, esse modelo aqui, ele deve utilizar entre 3,5, 3 volts para funcionar da maneira adequada. Para a gente conseguir fazer com que essa energia fique adequada, que a gente de fato não queime o nosso LED, aí sim a gente queimaria o nosso LED, trazendo mais energia do que ele precisa para funcionar, a gente vai utilizar um outro componente eletrônico chamado resistor. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais como que funciona essa parte de construir um circuito correto eletrônico, de selecionar um resistor correto para cada circuito, eu recomendo que você dê uma pesquisadinha ali na eletrônica básica de como construir um circuito utilizando LED e eu acho, se eu não me engano, que já tem vídeo até aqui no canal mostrando para vocês como fazer esse cálculo correto bem redondinho. E se não estiver por aqui, com certeza eu tenho um vídeo desse lá no meu TikTok, então recomendo que vocês procurem estas informações. Clicando aqui no componente eletrônico, que eu estou com um zoom, né? Mas eu consigo clicar nele e clicar também na letra R no meu teclado para poder girar ele. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, então eu vou conectar ele na mesma trilha aqui do meu anodo, tá vendo? Do meu LED e agora daqui eu vou pegar o sinal que vai aqui para a minha porta de número 2. Vou ajeitar um pouquinho o fio e como é outro fio, eu gosto também de separar por cores, acho que fica mais legal aqui também. Vou só deixar o meu resistor aqui embaixo, que já vai ficar mais bonitinho assim. Beleza! Agora nós temos um circuito eletrônico completo, onde a gente vai do GND até o nosso LED, do LED para o resistor e do resistor aqui para a nossa porta, que eu até errei, né? No caso era a porta número 2. Vamos refazê-la aqui, ó. Agora sim. A gente escolheu a porta número 2, eu estava conectando a porta número 3 aqui no Arduino, aí não ia funcionar, né gente? Pronto. Agora sim, circuito completo, né? Montadinho aqui. Então vamos começar agora de fato simular. Eu vou iniciar aqui então o nosso código, eu vou clicar aqui em iniciar ou parar a simulação. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só que bonitinho. Aqui está o nosso LED começando a piscar. A gente pode perceber o seguinte, né? No projeto, na vida real que a gente vai montar daqui a pouquinho, a gente vai conseguir entender ainda melhor esse impacto. Quanto maior a resistência que a gente utilizar aqui, menos energia o nosso LED vai receber. Então aqui eu coloquei um resistor de 1K ohms, mas o ideal seria colocar um resistor ali mais ou menos de uns 230 ohms, 260, 250, por aí, né? Já estaria o suficiente. Ou um 330. Eu acho que 330 é um valor comercial e ele vai funcionar muito bem. Eu vou tirar aqui de K ohms para ohms, né? E vamos parar e iniciar novamente a minha simulação. Esse daqui seria um modelo mais ideal. Posso utilizar de 1K ohms, mas o brilho do LED vai ficar um pouco menor. Quanto menor o resistor que eu utilizar, maior o brilho que vai ficar no LED. Menos eu vou estar limitando essa energia de chegar no meu LED. E aqui está. Simulação pronta. Mas e aí? Será que isso funciona na vida real? Vamos para a bancada. Ah, passo importante antes da gente passar, de fato, para a parte da eletrônica. É fazer a gravação da nossa programação dentro da nossa placa do Arduino. Para que a gente tenha isso registrado e toda vez que essa placa for energizada, ele só começa a executar essas funções que já estão gravadas. Para a gente fazer essa gravação, a gente vai precisar da IDE do Arduino, tá? Então você vai precisar instalar a IDE do Arduino no seu computador. Também estou deixando o link aqui na descrição para vocês fazerem este download. Agora é bastante simples. Depois de abrir a minha interface do Arduino, eu posso copiar este código. E eu posso colar aqui dentro em um sketch, em um arquivo em branco. Estão vendo que a estrutura é a mesma? Inclusive você poderia programar diretamente aqui. Eu estou utilizando o ThinkerCad apenas para a gente poder fazer essas simulações. Então, copiando e colando aqui para dentro, agora eu posso clicar em ferramentas. Eu posso escolher qual que é a minha placa que eu estou utilizando. Aqui eu tenho uma série de placas que podem ser utilizadas. Nesse exemplo aqui eu estou utilizando o Arduino Uno. Se você estiver utilizando o Arduino Mega ou o Arduino Nano, escolha a placa que você está utilizando de fato. E em ferramentas também eu preciso escolher qual é a porta que o meu Arduino está conectado no meu computador. Aqui ele já aponta que está na com número 8. Beleza, com essas configurações aqui realizadas, a gente pode já carregar o sketch para dentro do nosso Arduino. Eu preciso dar um nome para ele aqui também, para ele salvar no meu computador. Vamos lá. Agora, nós temos aqui embaixo a parte de compilação. Ele está construindo o nosso sketch. Em seguida ele vai enviar para a nossa placa. Aqui ó, carregado. Quando aparece carregado, significa que agora sim, essa programação está dentro do meu Arduino. E toda vez que ele for energizado, ele vai começar a executar essas ações que a gente descreveu aqui. Então agora a gente pode pegar o nosso Arduino e levar ele para a bancada. Agora vamos para a bancada. Eu estou aqui com alguns itens para a gente fazer a montagem desse projeto. Nós vamos seguir exatamente o que a gente descreveu lá na nossa simulação. Então eu vou colocar o meu LED aqui. Eu consigo verificar qual que é a perninha positiva e qual que é a negativa do meu LED pelo tamanho delas. Então essa perninha aqui é um pouco maior do que essa. Mas também por um chanfradinho. O LED tem como se fosse um recorte aqui na lateral que indica qual que é o polo negativo dele. Qual que vai no GND. Eu também vou escolher aqui um resistor. Eu tenho uma tabelinha aqui com vários resistores. Então eu vou pegar ali o de 331, que foi o que a gente selecionou que melhor combinaria com o nosso circuito. Então eu vou pegar aqui. Existou o de 331. Vou colocar aqui na parte positiva, né? Foi como a gente tinha montado. E agora eu vou pegar dois fiozinhos. Um fiozinho vermelho para eu ir até a minha portinha número 2. E um fiozinho preto para que eu vá até o GND da minha placa. Então eu vou separar eles aqui. Vamos montar então. O fiozinho vermelho vai até a porta número 2. E agora o fiozinho preto vai até um GND disponível. No caso, o GND mais próximo ele está aqui em cima. Então, dessa forma aqui. Agora a gente pode ligar. Eu vou utilizar o próprio cabinho que vem com o meu Arduino e uma fontezinha de celular, ó. E vou colocar na tomada. Vamos ver se o nosso LED vai piscar ou não. Agora que eu liguei a fonte de celular na tomada, a gente consegue notar que o meu circuito está funcionando. Lembrando que na vida real, esses fiozinhos, né? Essa construção, ela pode sim gerar algumas falhinhas, alguns maus contatos. Então é sempre importante a gente ir apertando todos os fiozinhos e verificando se está tudo bem conectado, ó. Vocês estão vendo que o meu aqui, se eu ficar mexendo demais, ele vai começar a parar de piscar. Isso é normal. Isso é por conta da construção física e real das coisas. E conforme vai passando o tempo, essas construções, você vai entendendo técnicas de como deixar isso melhor, mais fixo, mais seguro, com menos ruídos e menos mal contatos, né? Então, isso é algo também que você vai melhorando aos poucos. Mas é isso aí que a gente tem. Esse é o exemplo básico para piscar um LED. A partir daqui, você pode construir diferentes aplicações, diferentes modificações. Nesse exemplo básico, para fazer coisas diferentes. Tanto em código, quanto em hardware, quanto na eletrônica. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira experiência em conjunto. Eu gostei de estar aqui contigo, desenvolvendo esse projeto. E como eu falei antes, se você quiser fazer alguma modificação, fazer algo a mais, modificar esse projeto para outros contextos, é possível você continuar estudando, continuar modificando essa estrutura básica que a gente fez aqui em conjunto. Se quiser me contar o que você fez, eu vou gostar muito de saber. Pode postar fotos lá no Discord, vídeos também do que você fez. Ou se quiser também deixar aqui nos comentários, eu vou adorar ler, tá bom? E não se preocupa, porque aos poucos a gente vai construindo projetos cada vez mais difíceis, cada vez mais mirabolantes. E se quiser continuar desenvolvendo outros projetos comigo, é só me seguir aqui, porque a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!